O que faz o homem se dedicar a um desafio que para a maioria é uma verdadeira loucura? Mesmo para os mais experientes cavaleiros, a travessia de 16 mil quilômetros entre Canadá e o Brasil é uma jornada que requer, acima de tudo, perícia e concentração. O que estimula um jovem a realizar esta travessia em pleno século XXI? Um sonho. Com certeza, um sonho é a única resposta para realizar tal experiência. O sonho de Felipe Leite começou quando criança, ouvindo as histórias das grandes cavalgadas contadas por seu pai. Aos 25 anos de idade, morando no Canadá e com o diploma de jornalista na mão, o jovem brasileiro resolveu transformar o sonho em realidade. Em 2012, portanto há dois anos, partiu de Calgary rumo a Barretos e pelo caminho ganhou seus três filhos, os cavalos Bruiser, Durie e French. Ele veio seguindo a canção do vento, sob o sol inclemente ou enfrentando o frio debaixo do imenso cobertor de neve. Veio por entre morros e planícies, seguindo a bússola do seu coração por entre as mais remotas trilhas da emoção. Cruzou rios, riachos, territórios selvagens e perigosas autoestradas de 12 nações. Atravessou parques, florestas, vilas, cidades, metrópoles e trilhas misteriosas onde mora a solidão. Vagou por regiões desertas onde, muitas vezes, só teve a lua como companheira e a voz do silêncio como testemunha. E nesta longa estrada da sua vida, foi semeando amizades em várias línguas e aprendendo a respeitar a diversidade cultural dos povos das Américas. Conheceu a bondade das pessoas em vários idiomas e sorrisos de crianças de diferentes etnias, onde a alegria não tem tradução e a tristeza da falta de tudo é uma realidade vivida desde a infância. Mais do que uma lição de superação, Felipe prova para ele mesmo que a conquista de objetivos, tidos como impossíveis, podem ser alcançados com dedicação, coragem, fé e trabalho. Felipe é um verdadeiro cowboy da era moderna. Mais do que um cidadão do mundo, ele é um herói dos novos tempos que faz da humildade e da persistência o seu autêntico estilo de vida. Com certeza absoluta, um exemplo para as novas gerações de aventureiros ou cidadãos comuns. Por isso que hoje, todos nós podemos aqui em Barretos, na arena de rodeio mais famosa do mundo, com orgulho gritar juntos. Seja bem-vindo, Felipe Leite, o cavaleiro das Américas. Você conseguiu!